Música Amar, é a lua ser a luz do meu olhar Luz que me trouxe, é a prata que caiu no mar Música Suspirar, o que? Descer, respirar o ar Acordar, acordar Eterno dia quando vai te ver O amor é pura, surge do meu coração Sem ter licença, perda Eterno dia quando vai te ver O amor é pura, surge do meu coração Uma boa estação, em pé, e não É como um raio de sol E a fé se tinha medo Sem ter licença, perda Música Em ver o segredo de abraçar Eterno dia quando vai te ver Eterno dia quando vai te ver Acordar, sorrir Acordar, sorrir É ter o dia todo Eterno dia quando vai te ver Eterno dia quando vai te ver Amar 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 Amar